A Visita aos Marigold Oi, Ollie! Você quer brincar? Eu gostaria de brincar, Ben, mas não posso. Nós vamos visitar o rei e a rainha Marigold. Eles são meio esnobes. Ainda bem que eu não vou. Eu queria não ir também. Talvez a sua mãe deixe você ficar para brincar comigo. Mamãe, posso ficar para brincar com o Ben hoje? Que ótima ideia. O Ben pode ir também. Não tem problema, senhor duende? Não, pode ir se divertir, Ben. Até mais tarde. Tchau. Você vai com a gente também? Tudo bem. Carro Mágico, siga em frente. Isso é legal. Um carro mágico. É, e ele usa pó de fada para poder andar. Legal. Quero que se comportem perfeitamente hoje. Sim, rainha Tisto. A casa do rei e da rainha Marigold estará cheia de coisas muito valiosas. Horríveis, mas valiosas. Então não podem tocar em nada. Visitar o rei e a rainha Marigold parece ser um trabalho árduo. Será exaustivo. Chegamos. O castelo do rei e da rainha Marigold. Ai, que castelo horroroso. Que mau gosto. É lindo. Castelo legal. Olá e bem-vindos. Holly, você se lembra do rei e da rainha Marigold? Olá, princesa Holly. Olá. E este é o meu melhor amigo Ben. Vocês já o conheceram antes. Ora, é claro. O encantador gnomozinho. Não sou um gnomo. Sou um duende. Oh, um duende. Que exótico. Vocês fizeram uma viagem agradável. Acho que deve ser muito bom sair do pequeno reino de vocês por um dia. Digam honestamente o que acham do nosso castelo. Honestamente, ele parece um completo... É muito bonito. Sabe, mamãe, eu queria que o nosso castelo fosse assim. Antes de mandar reconstruí-lo em plástico, ele era feito de pedra. Imaginem que primitivo. Nosso castelo é feito de pedra. Oh, mas vocês vivem num castelo ultrapassado. Hum, ele deve ser muito desconfortável. Não é, não. Você trouxe a sua joaninha. Sai, Gaston. Sai. Ele gostou de você. Estou liso geada. Vamos entrar logo. Vamos fazer um passeio. O Gaston pode ir também? Contanto que ele limpe as patas. É. Queiram todos limpar os pés. E por favor, não toquem em nada. E por gentileza, tentem não respirar muito forte. Nós temos coisas muito valiosas. Como podem ver, viramos de ponta cabeça a ideia de corredor. Ridículo. Puxa, tá tudo de cabeça pra baixo. Incrível. Ah, pra onde o Gaston foi? Lá está o Gaston. Andando no teto. Não, papai. O Gaston está andando no chão, de cabeça pra baixo. Legal, Gaston. E a verdade é que ele acabou não limpando as patas. Babá, limpe tudo. Eu não sou sua empregada. Isso mesmo, babá. Você é minha empregada. Obrigada, majestade. Então, limpe tudo. Ah, sim, majestade. Pegadas de lama sumam daqui. Ótimo. Bom, onde estávamos? Nós temos uma centena de quartos em nosso castelo. O que fazem com todos esses quartos? Nós os enchemos, rapaz. De coisas. Eis a nossa coleção de seixos. Seixos? Oh, saibam que não existe nada mais maravilhoso do que um seixo bem polido. Não é verdade? É verdade. O que eles fazem? Eles são lindos. Não? Por favor, não. Toque deles. Não queremos que fiquem pegajosos. Mas os de crianças são sempre pegajosas. Não são pegajosas, não. São sim, filha. Você acha que os seixos são lindos, reitisto? O que, assim, muito seixosos? Por aqui. Percevejos. Muito bem, Gaston. Não vai mais jantar hoje. Oh, veja o que achou nossos percevejos de estimação. Lucinda, Gucci e Timmy. Oh, e cadê o Timmy? Timmy! 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 Oh, deve ter ido passear. Timmy! Gaston, cuspa já o Timmy. Oh, Timmy! Brincando de esconde-esconde, não é? Agora vocês acharão a próxima sala um pouco fria. Oh, está congelando aqui. É, esta sala deve ser mantida com temperatura bem abaixo da mais congelante de todos os tempos. Todas essas coisas lindas são feitas de gelo. Elas são muito bonitas, Rainha Marigold. É, elas são, ah, legais. Por favor, não. Toquem. E elas foram feitas por mágica? Oh, não. Assim seria muito fácil. Elas foram feitas com gelo que foram congelando ao longo de milhares de anos. Oh! E foram esculpidas por duendes divinas noruegueses. Essas esculturas são raríssimas e simplesmente insubstituíveis. Oh, que cisne lindo. Gosto de cisnes. Oh, oh, céus. Babá Plum, o que foi que você fez? Você quebrou a cabeça do cisne. Tudo bem, vou recriá-la por mágica. Abracadabra, faça uma ave de gelo. Babá, mas isso não é um cisne. Parece uma galinha. Um pato, talvez. Ficou uma beleza. Eu gosto de patos. Por aqui, sigam-me. Esta é nossa mais valiosa e estimada coleção de todas. Brinquedos antigos. Que incrível. Vocês devem brincar aqui o tempo inteiro. Eu brincaria aqui pra sempre. Este macaco tem mais de 100 anos de idade. E este palhaço tem mais de 200 anos de idade. Aparentemente foram feitos na fábrica dos duendes por alguém chamado Duende Ancião Sábio. Conhecemos o Duende Ancião Sábio. Conhecem o Duende Ancião Sábio? Como ele é? Ele é sábio. E é ancião. Ele é um duende rabugento com alguma inteligência. Este é meu brinquedo favorito. Uma roda gigante em forma de estrela. Mas, infelizmente, está quebrada. Não se preocupe. Eu sei consertar. Eu acho que não. É preciso ser analisado por um especialista. Duendes são especialistas. E eu sou um duende. E eu posso ajudar o Ben. Não! Não toquem! Esses brinquedos não podem ser tocados por crianças. Vamos ter que tocar pra consertar. Ah! Então está bem. Pronto! Consertei! Isso é divertido! Ora, parou! Eu quero andar de novo! É, eu também. De novo, de novo, de novo. Mais, mais, mais! Está bem. Puxa, o castelo do rei e da rainha Marigold não é nada chato. Sim, na verdade, ele é bem divertido. O robô! Oi, Holly! Oi, Ben! Vem brincar comigo! Já estou descendo! Oi, Gaston! Vamos brincar na campina. Gaston! Pega! Oi, pessoal! Olá, Barnaby! O que estão fazendo? Estamos jogando galhos para o Gaston. O Gaston gosta de pegar galhos. Ah! Isso não é um galho. Olá, pessoal! Oi, Charlie! Tudo bem? Ah! O que é isso? Parece um braço de alumínio. Gaston! Onde você achou... Isso? Puxa! E o que é isso? É um robô de brinquedo. Oh! Está meio quebrado, não é? Podemos consertar com mágica. Ah! Não, obrigado, Strawberry. Vamos consertar do jeito dos duendes. Duendes são muito bons em consertar coisas. E somos duendes! Pronto! Acabamos! Oh! Então, ele fala? Ele vai fazer um chá para mim? Não! É um robô de brinquedo. Ele vai fazer isso. Ah! 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 Isso é muito chato. Não é chato nada. É isso que robôs de brinquedos fazem. Vamos ligar, então. Ele não está fazendo nada. Ah! Talvez ele precise de pilha. Não! É de corda. Mas não tem a chave. Vou criar uma chave. Ah! Holly! Acho que não devíamos usar uma chave mágica. Mágica pode ser perigoso. Tenho certeza que dará certo. Aconteça o que for, será divertido. Ah! Está bem. Desgastam! Está bem. Vamos ver o que acontece. Está funcionando! Mestre, qual é o seu nome? Uh! Era isso que ele deveria fazer? Eu não sei. Ah! Sou Duende Ben. Duende Ben, você é meu mestre. Achávamos que robôs faziam... Uh! 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 Socorro! 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 Essa não! Solte a gente! Seu robô bobão! Solte as meninas! Eu só obedeço ao meu mestre Duende Ben. Robô, ponha as meninas no chão, por favor. Sim, Duende Ben. E peça desculpa. Desculpe. Isso foi assustador. Hum, não é um robô de brinquedo comum. Acho que a minha chave deve ter deixado ele meio mágico. Mas ele parece fazer o que eu mando. Então não deve ter problema. Olá, meninos e meninas. Olá, Duende Ben. O que vocês têm aí? Achamos um robô de brinquedo. Estava quebrado. Então nós consertamos. Muito bem. Ah, sim. Este é o antigo Mark Z33 fabricado na fábrica dos Duendes. Hum, é um modelo bem básico. Ah, por favor, não aborreça. Como é que é Duende Ben? Você fala como se ele entendesse? Bom, ele parece entender. É só um robô de brinquedo. Só é capaz de fazer... Me solta, seu robô bobão. Você é um duende velho e mau. Robô? Solte o Duende Ancião Sábio. Sim, Duende Ben. Muito estranho. Eu não me lembro do Z33 ser capaz de falar. Ele está fugindo. Melhor pegarmos de volta. Que música maravilhosa. Tam, 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 tam. Para onde ele foi? Parece ser a Baba Plum. Socorro, socorro! Robô, põe a Baba Plum no chão. Sim, Duende Ben. Obrigada, Ben. Mas o que é esta coisa? É só um robô de brinquedo. Mas ele faz tudo o que o Ben manda. Sério? Sim. Veja só. Robô, limpe todo o pátio. Limpar o pátio. Limpar o pátio. Limpar o pátio. É uma beleza, não é? Eu adoraria ter um para fazer toda a limpeza. Você pode ficar com o meu emprestado, se quiser. É muita gentileza, Ben. Acho que vou querer só para esta noite. Está bem. Robô, eu vou para casa agora. Mas eu quero que você fique bem aqui e arrume todo o castelo. Sim, Duende Ben. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Até amanhã. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Minha nossa. O que é isso? É o robô do Ben. A babá pegou emprestado para ele arrumar o castelo. Parece que ele está fazendo um ótimo trabalho. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Acho que eu prefiro um modo tradicional de fada. Hora do jantar. Ah, jantar. Jantar. Ah, espero que o robô esteja vindo nos servir o jantar. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Oh, minha nossa. Acho melhor pedir a esse robô para parar. Não dá. O robô só obedece ao Ben. Então, o que faremos? Ah, o Ben disse ao robô para arrumar o castelo todo. Então, a gente pode ir para a cama e deixar o robô terminar. Boa ideia, Holly. O robô deve ter acabado de arrumar pela manhã. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. O que? Já é de manhã? Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Me solta. Me solta. Minha nossa. O que está havendo? O robô resolveu arrumar tudo por aqui. Sim. Inclusive a gente. Ele é um monstro. Como se para isso? Só o Ben pode pará-lo. Alô, senhora duende falando. Alô, senhora duende. Desculpe, está um pouco tarde, mas é uma emergência. Precisamos do Ben agora. Certo. Ben, tem uma emergência no pequeno castelo. Temos que ir imediatamente. Certo. Duendes ao resgate. Quem é o melhor em resgatar? Duendes são os melhores em resgatar. E o que mais? Somos duendes. Somos duendes. Viva! Olha, é o meu robô. Me ponha no chão. Duendes, mestre, mestre, mestre. Ele desligou. Viva! Mas o que pode ter feito o robô agir de forma tão estranha? Acho que foi a minha chave mágica que fez isso. Mágica! O que você pegou aí, Gaston? É a chave certa. Muito bem, Gaston. Ben, tem certeza que é uma boa ideia? Vai ficar tudo bem. Ah, esse é o robô de brinquedo de que eu me lembro. Sim, é legal. O acampamento. Oi, Ben. Oi, Holly. Está pronta para o acampamento? Sim, por favor. Por que vão levar uma laranja? É para espantar os gnomos. Conhecem o ditado. Para um gnomo espantar, uma laranja deve levar. O que há de errado com os gnomos? Ah, não queira levar um gnomo num acampamento. Eles falam e falam e falam e falam. É? Gnomos são iguais aos duendes. Mas claro que não. Os gnomos são criaturas chatas e rabugentas que falam e falam e falam e falam. Puxa vida, olha só a hora. Já devíamos ter saído. Tchau, mamãe e papai. Tchau, babá Plum. Tchau, filha. Divirtam-se. Cuidado com os gnomos. Não se preocupe. Temos nossa laranja. Eis a programação. Um, montar acampamento. Dois, pendurar as roupas. Três, fazer uma fogueira. Quatro... Pai, hoje é feriado. Relaxe, senhor duende. Farei o possível, senhora duende. Chegamos. Super legal! Vai ter dança também? Podemos cantar canções. Não haverá dança nem cantoria. Apenas acampamento. Eis a barraca. Posso armar a barraca com mágica, senhor duende? Holly, eu prefiro que você não faça nenhuma mágica. Lembre-se, é um acampamento de duende. Os duendes fazem acampamentos há centenas de anos. Sabemos armar barracas de olhos fechados. Puxa! Uma barraca de duende. Viva! Lindo. Agora parece um feriado. Sim. E significa que há trabalho de feriado para ser feito. Trabalho de feriado? Próximo da lista, pendurar as roupas. Mas acabamos de chegar. Por que você precisa pendurar as roupas? Um acampamento não é um lugar confiável em questão de limpeza. Eu vou cortar a laranja. Senhora duende, por que a laranja espanta os gnomos? É o cheiro. Os gnomos odeiam o cheiro de laranja. Ah! Pronto. Agora estamos seguros. Próximo da lista, catar gravetos para a fogueira. Tem alguns gravetos aqui. Aqui tem mais. Certo. Já chega de gravetos. Oi, gente. Um gnomo? Posso me juntar a vocês? Bom... Obrigado. Vou ficar só por uma semana ou duas. Ah, não. Mas trouxemos a laranja. É, e eu não teria achado vocês se não fosse o cheiro dessa laranja. Mas gnomos odeiam laranja. Geralmente sim, mas eu faço uma dieta balanceada. Se eu comer dez tortas e vinte pudins de leite, eu preciso balancear tudo isso comendo uma fruta. Vamos fazer a fogueira. Como se faz uma fogueira, senhor duende? Esfregue dois gravetos bem rápido. Desse jeito. Você tem que esfregar os gravetos um pouco mais rápido. Vocês gostariam de ouvir alguma coisa interessante que eu sei sobre gravetos? Gravetos crescem em árvores. Não é interessante? Estou bem aquecida agora. Isso é porque o fogo é quente. Estou com fome. Eu também. Que surpresa. Eu quase não comi nada hoje. Só comi dez tortas, uma tigela cheia de batata frita, trinta bolos de maçã... Puxa, é muita coisa. Um pão de ló, uma centena de salsichas e aquela laranja. Achei que tinha dito que estava de dieta. Estou. Tem certas coisas que eu não como. Eu não como pedra, madeira e aparelhos de televisão. Mas ninguém come essas coisas. O quê? Estão de dieta também? Eu não sabia que isso estava na moda. Valeu, jantar, senhora doente. Torta de cebola e queijo. Uh, muitíssimo obrigado. Está gostoso. Sim, está crocante. Uh, muito bom. O que é isso? É uma coruja. Ela tem olhos muito grandes. Vocês, por acaso, gostariam que eu contasse um fato incrível sobre as corujas? Ah, vou aceitar isso como um sim. A coruja é, na verdade, um pássaro. Ela tem olhos grandes que é para ver as coisas. Seis horas, hora de dormir. Vou apagar a fogueira. Não pode deixar acesa para a coruja ficar aquecida? É perigoso deixar uma fogueira acesa, Princesa Holly. É verdade. Não vá deitar se a fogueira acesa está. E não vá deitar se uma cenoura na cabeça está. Mas que bobo. Ben, Holly, entrem na barraca e vão dormir. Senhor gnomo, o senhor tem que ir para casa. Mas a gente está se divertindo. Acampamento de duendes não é uma diversão. A hora de dormir é às seis horas, não no meio da noite. Uh, eu conheço uma música sobre o meio da noite. Vocês querem que eu cante? Não! Vou aceitar isso como um sim. No meio da noite as estrelas vão brilhar. Riqui-diqui-di, riqui-diqui-dibli. Dubi-du-bi-du, dibli-di-bli-di. Todo mundo agora. Riqui-diqui-diu. Riqui-diqui-dilik. Dubi-du-bi-du, dibli-di-bli-di. Hora de dormir. Foi um prazer conhecê-lo, senhor gnomo. Mas agora precisamos dormir um pouco. Ah, é. Uma boa noite de sono é muito importante. Riqui-diqui-diu. Riqui-diqui-dilik. Dubi-du-bi-du. Dibli-di-bli-di. Riqui-diqui-diqui-diu. Pare, pare. Você quer que eu pare? Sim. E por favor, vai. Você quer que eu vá? Sim. Adeus. Durmam bem. Nos vemos pela manhã. O senhor gnomo é divertido. Ele é bobo. Sim, muito bobo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oh, é o gnomo. Ele voltou para comer nosso café da manhã. Oh, uma topeira. Não, ele está comendo nossas roupas. Xô, xô. Saia daqui, topeira. Princesa Holly, conhece o feitiço mágico para espantar topeiras? Lamento, senhor duende. Não conheço. Puxa vida. Pense, senhor duende. O que espanta topeiras? Olá. Viva! É, topeiras não gostam de gnomos. Eu não sei por quê. Obrigado, senhor gnomo, por salvar o nosso acampamento da topeira. Não há de quê. O que temos para o café? A topeira comeu toda a comida. Puxa vida. Bom dia. Baba Plum. Como foi a noite? Foi muito estranha. O senhor gnomo apareceu e ele adora laranja. E o senhor gnomo cantou uma canção engraçada chamada Rinky Dinky Doo. E depois veio uma topeira e comeu nosso varal e toda a nossa comida. E agora não temos o que comer no café. É, achei que pudesse acontecer. É por isso que eu trouxe a cesta mágica de piquenique. Café da manhã para todos. Olá! É, eu estou realmente faminto. Ah, você ainda não comeu? Hoje não. Puxa vida, está vazia. Ela não está vazia. Na verdade, ela é uma cesta mágica de piquenique. Cesta mágica, por favor. Café da manhã para todos. Olá! Eu tive uma ideia. Cesta mágica, por favor. Vinte ovos fritos. Vinte ovos fritos. Muitas torradas. Nove potes de geleia. Quarenta salsichas. E noventa panquecas. Viva! Viva! Que café da manhã maravilhoso. Obrigada, senhor gnomo. Café da manhã é uma das coisas que os gnomos entendem bem. Hum, que delícia. Uhul. Quase me esqueci de minha dieta balanceada. Eu não posso comer tudo isso sem também comer uma laranja. O bichinho de Daisy e Poppy. Daisy, Poppy, não brinquem de galoparem seus cavalos na mesa de café da manhã. Desculpe, majestade, mas as gêmeas estão amando pôneis no momento. Elas querem muito um bichinho. E os pôneis são ótimos animais. Lindos e tão carinhosos. E eles têm longas caudas pra gente poder pentear. Daisy e Poppy vão adorar um pônei. Pônei, pônei! Nem pensar, não! Pôneis são enormes. E Daisy e Poppy são fadas pequenas. Nada de pônei! Talvez as princesas possam ter outro tipo de bicho. Bicho, bicho, bicho! Posso criar por mágica um bicho inofensivo e bem fofo. Espere um pouco. Bichos precisam de cuidados. Quem é que vai fazer toda a limpeza? As gêmeas. Vamos sim, prometemos! Está certo, mas por favor, crie um bicho delicado, babá. Nada de dragão ou dinossauro. É claro, majestade. Ah, estou com um mau pressentimento a respeito. Não se preocupe, querido. A babá Plum sabe o que está fazendo. Estou com um péssimo pressentimento a respeito. Chegamos! A Biblioteca Mágica das Fadas. Agora, vamos achar um livro sobre bichos. Um tigre? Tigre, tigre! Não, muito grande. Ah, tigre! Hum, uma cobra? Cobra, cobra! Não, se contorce muito. Ah, cobra se contorce. Um crocodilo? Crocodilo, crocodilo! Não, muitos dentes. Ah, crocodilo! Ah, aqui está o bichinho perfeito. Um hamster. Hamster, hamster! Qual terá sido o bichinho que a babá criou para Daisy e Poppy? Contanto que seja pequeno, nem me importo. Com vocês, o novo bichinho das princesas, Pipim! Papatá! Pipim! Papatá! Um rato! Não, majestade. Pipim é um adorável pequeno hamster. Que fofo. Pipim, gostou de você, papai. Oh, ele é uma graça, não é? Graça não é a palavra que eu tinha em mente. Acho que eu ficaria mais feliz se ele ficasse lá fora. Muito bem. Saia. Saia, Pipim. Não pode mostrar que está com medo dele. Saia, Pipim. Saia, Pipim. Saia. Isso, Pipim. Bem-vindo ao pátio, seu novo lar. Espero que o Pipim não fique triste de morar aqui. Vamos dar brinquedos para o Pipim. E hamster gosta de muita palha. Podemos dar alguma coisa para o Pipim comer, babá? Comida, comida. É? E água. Ah, assim o Pipim vai se sentir em casa. Ah, por que o pátio está cheio de palha? É para o seu hamster, majestade. Meu hamster. É engraçado. O pátio está igualzinho a uma gaiola de hamster. É muito divertido. Por que ele tem que ficar correndo tanto assim? Hamsters gostam de ficar correndo. Oi, Ben. Oi, Gaston. Oi, Rola. Ah, não. O Pipim fugiu. Ah, que triste. Terrivelmente triste. Pipim, Pipim. Nós perdemos o Pipim. Que reviravolta maravilhosa. O Pipim sumiu. Sumiu para sempre. Espere, reitista. Eu posso trazer seu hamster de volta. Não se incomode, Ben. Não é incômodo. Duendes são bons em caçar hamsters. E eu sou um duende. Pronto, Gaston. O Pipim voltou, reitista. Voltou são e salvo. Ah, obrigado, Ben. Vamos fechar a porta da gaiola antes que o Pipim fucha de novo. Ele dorme alguma hora. Talvez quando cansar. E como podemos deixá-lo cansado? Vamos perguntar ao duende ancião sábio. Ele sabe de todas as coisas. Alô? Duende ancião sábio falando. Como deixamos um hamster cansado? Hamster? Ah, o hamster de estimação do rei. Precisamos cansá-lo. Ah, entendi. O que vocês precisam é de uma roda. Uma roda? Como isso vai ajudar? Espere e verá. Já estou indo para aí. Olá, reitista. Onde é que está este seu hamster? Meu hamster? Aqui está o Pipim. O Pipim gostou de você. Encantado, certamente. Podem trazer a roda. Certo. Meu Deus, onde é que isso vai ficar? É horrível. As coisas que fazemos por nossos bichinhos, hein, reitista? Não é, meu bicho. Baixem a roda na gaiola do hamster. Gaiola do hamster? Está falando do meu castelo. Põe uma roda no meio da gaiola do hamster, senhor duende. Pipim? Aqui, Pipim. Pipim gostou da roda. Tem certeza de que a roda é forte? Vai dar certo. Hamster não corre muito rápido. Você tem um hamster rápido, não é mesmo? Puxa, a roda está girando muito rápido. Ela não vai aguentar a visão. Tudo bem. A roda é muito grande para passar pela porta da gaiola. Meu castelo. Oh, céus. O Pipim fugiu de novo. A roda está indo para a grande árvore dos duendes. Precisamos alertar os duendes. Alô? Alô, querida. Sou eu. Você sabe como são os hamsters? Sim, querido. Eles são criaturas doces e peludas. Ah, sim. Não se assuste. Mas tem um hamster indo na sua direção numa roda gigante. Ele está voltando para o pequeno castelo. Oh, meu Deus, senhor duende. Fomos poupados, mas a grande roda está voltando para o lugar de... Ah, tem uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? A roda bateu na árvore dos duendes, mas todos estão bem. Viva! E qual é a má notícia? A roda está voltando para cá. Todos para a torre. Serve-se, Keter. Eu não acredito nisso. Sim, Rei Tisto. Maravilhoso, não? Seu hamster voltou para casa. Ah, o Pipim está cansado. Viu só? A roda funcionou. Agora sabemos que exercício ele precisa todos os dias. Ir até a árvore e voltar. Não, o Pipim tem que ir. Mas Daisy e Poppy amam o Pipim. Pipim! Eu não quero um bicho morando no meu castelo. Eu posso transformar o Pipim em outro tipo de bicho. Um bicho que possa viver fora do castelo. Certo, Babá Plan. Faça isso. Os duendes consertaram a gaiola do hamster. Quero dizer, o castelo, Vossa Majestade. Maravilha. Vamos dar uma olhada. O quê? Babá! Sim, Majestade. Por que tem tanta palha no meu pátio? Palha? Ah, está falando da tigela de comida. O quê? Sim, querido. Você pediu um bichinho que pudesse viver fora do castelo. Então voltamos ao que queríamos lá no início. Um pônei! Que lindo! Pipim, o pônei! Boca-tá, boca-tá! Boca-tá, boca-tá!